Ori Spawn, um mod do Minecraft onde nada é como você já viu antes, aonde uma simples espada pode chegar a 750 de dano. E armadura com esse encantamento aí? Uma espada simples desse tamanho, mas que não representa 1% da infinidade desse mod. Um modpack aonde a gente tem que evoluir ao extremo, pois tudo é milhões de vezes mais forte. Desde uma vaca de maçã dourada, mobs gigantes, dungeons gigantescas e complexas para explorar, com até árvores gigantes de minérios, aonde vamos enfrentar o temível mob Zilla para fazer uma das melhores armaduras, para no final a gente enfrentar a temível The Queen. Um dragão de três cabeças capaz de derrotar qualquer mob do Minecraft. E quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo. Esse é o mod mais forte de todos os mods do Minecraft. E eu vou derrotar ele. Então, serem bem-vindos à nossa jornada de Ori Spawn. Finalmente, estamos aqui no Ori Spawn. Para você que não sabe, esse é um dos mods mais difíceis do Minecraft. E também é um dos mods de mais aventura e exploração que tem. Por exemplo, só de entrar aqui, temos aqui uma vaca de maçã dourada, mas infelizmente não é encantada. E um Sticking Bug. Não fui eu! É o bicho! Não fui eu! Bom, esse é o Ori Spawn. Um dos mods mais complexos e doidos do Minecraft. E eu já tenho um objetivo aqui, já vou falar logo para vocês quando eu pego madeira. Eu quero derrotar a The Queen. Este é o dragão mais poderoso de todo o Minecraft. Para vocês terem ideia, este é o dragão do fim. E esta é a The Queen. Dá para você ver a diferença de potência, né? A parte boa é que Ori Spawn não é um mod qualquer, não. Ele é um mod que tem algumas coisas roubadas. E como vocês nem sabem que eu gosto de espadas e tudo mais, vai ter muita coisa boa para fazer. Como simplesmente, logo para iniciar, uma espada de rosa. Só para efeito comparativo, uma espada de madeira dá 4 de dano. De pedra 5, diamante 7, uma de cristal dá 6 de dano. A de rosa dá 10. Sim, literalmente, duas rosas que eu peguei do chão já são bem mais fortes do que uma espada de diamante. E a parte boa é que agora dá para derrotar esse... Num hit só. Para com esse som! O que é isso aqui que ele trocou? O fato curioso é que se eu misturar uma espada de esmeralda que dá 10 de dano, com um monte de drop desse bicho pendorreiro, dá uma espada venerosa de 10 de dano também. A parte boa é que, como vocês podem ver, aqui no Ori Spawn tem diversos mobs diferentes. Então a gente pode simplesmente sair derrotando tudo e vendo o que acontece. Para começar bem a jornada, eu já tenho alguns itens que eu quero pegar. O Miner Dreams, que é basicamente o sonho de todo minerador, é um dos itens mais sobados do Minecraft. Ele literalmente melhor que poção de x-ray, melhor que hack de x-ray, e melhor que usar, sei lá, um espectador para chaminério. Vocês vão entender. E fazer uma armadura bem roubada já, porque a gente vai precisar para enfrentar os mobs daqui. E isso daqui é uma moeda. E quando eu derroto ela, dropa ou uma esmeralda ou algum item de esmeralda, que é bem bom, na real. O mais importante para a nossa evolução agora, seria a gente arrumar uma picareta boa. Peraí, tem uma lula me atacando, jogando tinta no meu olho e me deixando cego. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Mano, que fito sonoro que é esse? Qual que é o sentido disso? Mas bom, como tudo aqui é muito roubado, a lula me dropou sim na maçã dourada. Na real, eu havia reclamado da vaca de maçã dourada, porque não era encantada, mas eu acho que a gente vai precisar delas agora. Querendo ou não, ter maçã normal e maçã dourada é um ótimo item para se ter no início. Tome, 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 tome. Ovelhinhas para a gente conseguir uma cama. E se eu não me engano, essas daqui são as possíveis namoradas do Ori Spawn. Eu posso simplesmente dar um item para elas, se eu não me engano um diamante ou uma flor, e ela vai virar minha namorada. Me acompanhando pelo mapa, me protegendo e sendo uma aliada nos combates. Eu não sei se ela faz, tipo, dar algum item especial ou algo do tipo, mas se vocês quiserem que eu tenho que arrumar uma namorada, vocês comentem aí que eu posso tentar em outro vídeo. Fora que só de olhar ali, ó, ela tem 80 de vida. Ela é bem forte. Uh, mas vaquinha boa. Pronto, inclusive a gente vai ter comida por um bom tempo. Por sinal, Ori Spawn é uma série nova aqui do canal. Então se vocês querem ver todo dia e querem que essa série continue, o importante é já deixar o gostei agora, tá bom? Bom, o que é aquilo ali? Eu vou enfrentar, não tô nem aí. Pera aí, você não vai me deixar cego dessa vez. Mas bom, também já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, fechou? É dois vídeos todo dia, às 11 horas e às 16. Mano, você é um lagarto? Por que você é um lagarto do Rock? Mas ele é bonito, né? Sai, lagarto! Lagarto mau! Mano, essa espada de rosa é muito quebrada. O problema é que eu não tenho uma armadura, então a qualquer momento eu posso ser derrotado. Opa, calma aí, parça. Sai! Mas ele não dropa nada? Não, pior que não, só pra enfrentar ele mesmo. E olha só, outra moeda. Vamos ver se a gente pega uma picareta de esmeralda. Se a gente conseguir uma picareta de esmeralda, vai ser o maior adianto do mundo na nossa vida. Tome! Brrrr! É sério. Tipo, a pessoa reclama de ligar um diamante. E como a gente achou a vaca de maçã dourada, essa aqui é a vaca de maçã normal. Enquanto a gente ainda não consegue uma picareta melhor, já vamos ver o que a gente precisa pra fazer o nosso Miner Dream. Porque a picareta é pra utilizar ele na realidade. A gente vai precisar de pólvora, bloco de redstone e caca. Bom, Creeper tem ali, então temos pólvora. Boa tarde, senhor Creeper. Tome, tome. Droppou nada? Se eu não me engano, tinha mais um Creeper pra cá. Vamos ver se a gente tem a sorte de derrotar ele aqui e droppar alguma coisa. Uuuh, já conseguimos duas pólvora. Mano, quanta pessoa nessa praia? Olha, se eu olho de cantinho pra cá, ó, você consegue ver se tem alguma coisa ali? O que será que é? Bom, dá pra ver que tem um gerador de monstro ali. E como eu não tenho nem armadura... Dá licença. Agora não é a hora. Bom, fiz uma picaretinha de pedra só pra caso a gente precise. Mas por agora, nessa primeira noite, eu vou focar totalmente em tentar conseguir pólvora. Bom, se eu achasse algum Creeper, seria mais fácil, né? O que é isso? Mano, eu pensei que era um monte. Esse era um mote. O monte é uma versão desse bicho mil vezes maior. Por sinal, vocês vão ver muitos desses itens aqui, ó, pelo mapa. Isso aqui são fósseis de mobs, pra gente poder fazer os mobs nascer. Será que dá pra fazer esse pulo aqui? Vamos ver. Deu. Boa! Creeper, Creeper, Creeper! Nossa, não droppou nada. Mano, só nasce namorado no mapa, mano. Já tem uma gótica aqui. Não nasceu um Creeper. Olá, senhor Creeper. Tá, temos três pólvoras, o suficiente pra um minor dream. O que já é um começo. Agora, a gente precisa de cacto. Então, vamos achar um deserto. Por sorte, eu tava pensando aqui e eu lembrei de um item importante. O nature com pés, ou compasso da natureza. Misturando quatro madeiras, quatro sépens de árvore e uma bússola, a gente pode achar qualquer bioma graças a esse item. E aproveitar essa mega caverna, eu vou pegar aqui, ó, dois carvão. E aqui nessa caverna, a gente vai pegar quatro ferros. Se eu achar algum ferro aqui. Não? Ih, não. Ah, não tem nada aqui. Olha, por sorte, tem uma vila aqui. Vai que na casa do ferreiro tem ferro aqui já. E redstone, né? Tem um ferro e uma bota. Oh, tem a saplings também. Bom, bem ali tem alguma dungeon de mob. Eu não sei que mob é, mas eu sei que eu preciso de ferro e redstone. Eu acho que não faria tão mal explorar, né? Afinal, o que pode acontecer de ruim? Ah, patinho de borracha. Eles não atacam, né? Ah, eu acho que eles não atacam. Ah, mas em compensação, só tinha porcaria aqui. Eu vou derrotar um só pra ver no que dá. Ah, nada. Uma vaquinha de maçã dourada. Pra gente ter uma maçã encantada. E agora voltamos à nossa missão base. Achar um deserto ou achar ferro e redstone pra fazer um compasso de biomas. Caverninha. Eu acho que não tem ferro aqui, mas tô vendo outra vila ali já. Outro gerador de patinho de borracha. Essa vila não tem ferreiro e nem nada de bom, infelizmente. Caranguejo. Eu enfrento caranguejo, será? Ele tem 125 de vida, pelo que eu tô vendo. Ai! Tamo junto, viu? Fica bem. Acho que enquanto eu não tiver armadura, o caranguejo, ele se cuidar bem sozinho. Aqui tem alguma coisa. O que é isso? É um rato. Mano, boa! Picareta de ferro, machado de ferro, carne esquentada e uma bússola. Com isso, a gente pega o machado, quebra essa árvore. Nossa, valeu muito a pena vir aqui. Muito, muito a pena. Ó, madeira, 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 madeira. Seple por aqui. Compasso aqui. E agora temos o compasso da natureza. Vem aqui. Manda achar um deserto. Tem um pra cá a 800 blocos. Agora sim as coisas estão ficando boas. Nossa, já mereceu o gostei. Porque, mano, essa série pro match. Pra quem não sabe, aquilo é um mantis. Um dos mobs que se eu chegar perto agora, eu vou te arrastar pra cima. Vem aqui bem pelo cantinho, como quem não quer nada. Ele troca itens muito bons. E dá pra fazer armaduras muito boas com os itens deles. Mas eu não tenho como enfrentar ele e nem como enfrentar essa serpente venenosa do mar. O problema é que eu preciso vir aqui pra vila, porque eu vou precisar de madeira. Não apareça nenhum bicho gigante voador, por favor, pra poder fazer um bote. Obrigado, não aparece nenhum bicho voador gigante, por favor, eu imploro. E agora com o nosso bote, a gente vai em direção ao deserto. E que também, por favor, não apareça nenhum mob voador gigante no mar, né? Pronto. Finalmente, achamos o deserto e agora eu posso pegar cactos. Eu vou pegar pra poder fazer mais de um Miner Dream, porque, por que não, né? A parte boa é que o deserto exponda bastante creeper, então a gente vai poder formar pólvora também. E aqui tem mais um daqueles spawler que a gente achou as coisas boas. Vamos explorar. Posso dar muita experiência aqui. Tem mais algo pra derrotar? Não. O que? Sai! Mano, tem um escorpião gigante e um Enderman de Foice. Como que eu vou formar meus creeper assim? Eu não droppou nada. Quer saber? Do jeito que estão as coisas, eu acho que vale muito mais a pena. A gente ia atrás do nosso Miner Dream logo. Então eu vou fazer... Ah, eu ia fazer um buraco aqui pra chamar de casa. Não vai dar? Na real vai dar, só não como vocês imaginam. A partir de agora, a gente mora nessa ravina. Que isso? Como assim? O que foi isso? Mano, eu quebrei a esmeralda e saiu formiga. Thermite Tron Block, um bloco falso. De qualquer forma, a gente renasce aqui agora e vou fazer um baú pra guardar algumas coisas que a gente tem. Vou criar um endpoint aqui no mapa chamado Casa. Aí sempre que quiser a gente pode voltar pra cá. Fazer dois baús e tudo que agora não é útil, eu vou guardar. Agora eu vou ver se essa mina expande mais pra gente achar redstone logo, que eu preciso de três blocos. Agora que eu não preciso de ferro, eu acho a cada um segundo eu acho ferro, né? Isso que é legal. O problema é que essa ravina tá na altura 43, então aqui não vai ter redstone ainda, tem que descer mais. Tô na altura 13, aqui já pode ter tanto diamante, quanto redstone, quanto ouro, quanto sei lá, tudo. Então o meu plano é só acabar em linha reta até achar redstone. Eu preciso de 27 redstones pra fazer três blocos. Tá, redstone aqui, esmeralda aqui é real ou é fake? Fake. Como que eu sei se aí debaixo é real ou é fake também? Bom, a real é que só tem um jeito de saber, né? Era fake. Então esse bloco de esmeralda com certeza... Ah, esse aqui não é fake, olha que engraçado. Bom, a parte boa disso é que eu tenho 27 redstones, o número exato que eu preciso. Então eu vou fazer duas coisas. Primeiro, uma pequena de esmeralda, pra poder pegar minérios diferentes. Segundo, bloco de redstone. E terceiro, finalmente, vamos fazer o nosso Miner Dream. Ai, que bonitinho. Também achamos minério diametista, o que é muito bom, porque ele serve pra fazer ferramentas e armaduras. Mas agora é a hora que a gente usa o bonito. Vou ter mais duas camadas aqui pra ficar na camada boa. E se preparem para o item mais roubado do Minecraft. Bum! Contemplem o Miner Dream. Sim, isso aqui é o Miner Dream. Ah, mano, tô na hora! Mano, contemplando o Miner Dream aqui, mano, falando... Nossa, galera, que da hora, que da hora. Pior que eu acho que esse aqui também é fake. Eu acho que esse diamante é fake também. Não falei? Mano, pelo menos a... Ué? Minha picareta encantou do nada? Bom, pelo menos a redstone é de verdade, né? Aí, como vocês estão vendo, o Miner Dream, ele abre um buraco gigantesco pra gente poder minerar. E isso é muito bom, porque a gente precisa arrumar muito desse minério aqui, que é o urânio. Porque com pepita de urânio a gente faz uma barra de urânio, que dá pra fazer itens ultimate. E também titânio. E com pepita de titânio, faz barra de titânio, que é a mesma coisa. Só que assim, eu queria minerar um pouco mais, né? Pra pegar diamante e fazer uma armadura. Vou criar um waypoint chamado Miner Dreams, pra gente poder voltar aqui depois. E o outro waypoint é aqui no deserto. Pra quem não sabe, o waypoint é um sistema basicamente de teleporte rápido. Então eu posso ir pra minha casa, pro deserto, ou pra Miner Dreams, quando eu quiser, apenas com um clique. É muito roubado, né? Mas agora eu vou atrás de algumas pôlvoras, pra gente poder fazer mais Miner Dreams. Prontinho, bora fazer mais alguns Miner Dreams. Na real, eu tenho que fazer mais boca de stone. Aqui, 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 opa, aqui. Bom, espero que esses três sejam suficientes, porque não dá pra fazer mais, na real, né? Tá, olha, tem bastante coisa aqui, na real. Eu tô achando que aqui é um bioma de montanha, porque tá tendo muita esmeralda, mas não tá tendo diamante. Normalmente, aonde tem muita esmeralda e não tem diamante, é literalmente bioma de montanha. Pera aí, essa bioma tem toque suave. Ah, mesmo assim, se as formigas, eu queria fazer o teste. Boa, diamante de verdade, junto com o bloco de ouro. Bom, já que, por enquanto, a gente não consegue fazer uma armadura completa de diamante, deixa eu começar fazendo um machado, pra caso precise. E eu vou lançar uma armadura de esmeralda, não tô nem aí. Aí, ó, e se eu não me engano, esse Pia Kockfeder também dá pra fazer uma armadura, só que eu não sei se é melhor ou é pior, então eu vou com a de esmeralda, por enquanto. Se vocês souberem, comentem aí que eu posso trocar daí. Mas, ó, temos a picareta de esmeralda, machado de diamante, espada de rosa, a armadura de esmeralda e já fizemos o Miner Dreams. Agora, a gente vai atrás da espada de ultimate, de 40 de dano. Então, já se inscreve e deixa o gostei pra ver o próximo vídeo. Yo!